Ah, falando nisso... Thor, seu povo necessita de um rei Não, ele já tem alguém Galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E neste vídeo aqui vamos falar especialmente Sobre um novo machado do Thor Que vai aparecer em Thor Amor e Trovão Thor 4 E vamos explicar mais sobre isso De como vai... Como é que esse martelo, o Mjolnir Vai estar presente nesse filme Sendo que... Foi destruído Sendo que foi destruído E todas as coisas que já aconteceram, cara Pela primeira vez em mil anos Eu não tenho caminho Mas eu tenho uma carona Isso porque nós finalmente temos algumas cenas Algumas imagens de Thor Amor e Trovão Que está acontecendo agora nas gravações Lá na Austrália Nesse exato momento Os caras estão lá gravando o filme E saíram algumas imagens, uns vídeos Que comprovam que o Mjolnir vai estar inteirinho E vai aparecer novamente em Thor 4, cara E muitas pessoas têm algumas perguntas falando assim Pô, mas obviamente vai ser uma versão alternativa do Mjolnir De uma outra realidade E é a Thor de um outro universo que vai aqui Porque vai se passar depois De Doutor Estranho 2 Mas pelo jeito não, Daniel Pelo jeito a Marvel pode trabalhar de uma forma muito diferente Mais simples e mais explicativa E muito mais fácil Pro grande público acabar entendendo E não só os nerdão louco igual a gente Que criam teoria todo dia aqui no canal Então, cara, não esquece de se inscrever no canal Porque a gente faz vídeo aqui o ano inteiro Sobre várias teorias, notícias E tudo que acaba saindo do universo da Marvel E se você não está sabendo Já que a gente está falando, tipo De assuntos sobre o Thor e tudo mais Tem vários assuntos relacionados ao Thor Que é Loki A próxima série da Marvel Que vai estrear no Disney Plus E já fizemos aqui vários vídeos De novas cenas que estão saindo da série E a gente explicando cada cena Tanto é que não só vídeo O mais legal é a galera criando teoria Falando que quer que apareçam no final de Loki Loki irá retornar em Thor É amor e trombone Exatamente Eu acho que é o que as pessoas mais querem Pelo menos, se não Eu quero, é o meu desejo Pelo menos, tipo, pelo menos Doutor Estranho 2 No mínimo Tem que estar aparecendo alguma mensagem Que ele vai aparecer O problema é que Wandavision não apareceu Na verdade nem E nem Falcão e Capitão América Exatamente, ou seja Não vai Eu acho que, é As chances são baixas Mais um motivo aí pra você se inscrever Porque não só os vídeos de Loki A gente tá fazendo aqui Também estamos fazendo até post Na comunidade Até que saiu uma imagem nova do Loki Segurando a sua nova espada E a gente acabou explicando lá No post na comunidade Mais sobre essa espada nova do Loki Que está pegando fogo, bicho Nesse exato momento Thor 4 está ali, né Durante as gravações E você tá vendo aí Eu acho que várias posts Nos Instagrams Nas redes sociais e tudo mais Várias fotos ali Dos sets de gravação Tá aí com a Tish Mostrando suas filhas ali Nos sets e tudo mais Frida, a gente vai mostrar mais Sobre essas cenas aí Que estão saindo Porque além do próprio Tycho White Estar mostrando isso Tem alguns fotógrafos Alguns paparazzis Que vão até de helicóptero Pra conseguir mostrar O que está acontecendo Nos sets de gravação Lá na Austrália Então é o seguinte Quando anunciaram Que Thor 4 ia ter A adaptação ali do arco Da poderosa Thor Nesse filme Com a apresentação novamente Da Jane Foster ali Apresentada Ela erguendo o machado O martelo ali Na própria Comic Con Há muitos anos atrás Infelizmente Você consegue ver A felicidade do próprio Kevin Feige Dando aquele sorrisão Maravilhoso E também vão adaptar Em Thor 4 Aquela adaptação Do arco ali Da matança dos deuses Com o Gor O matador de deuses O cifador de deuses Aí uma pergunta Que ficou desde Aquele momento É que Como é que vão Mostrar o Mjolnir Novamente Já que a última vez Que vimos o Mjolnir Ele foi destruído Pela Hela Em Thor Ragnarok Só que aí Tem muitas explicações Porque você vai falar assim Mas Gabriel Lá em Ultimato O Thor acabou voltando No passado E ele acabou chamando O Mjolnir Do passado Lá de Thor 2 Então aquele Mjolnir Lá que eles acabaram Lutando em Ultimato Capitão América Acabou levantando Ainda existe Não Isso porque Capitão América Acabou devolvendo As Joias do Infinito E com elas Acabou também Devolvendo o Mjolnir Ou seja Aquele Mjolnir Que a gente vê em Ultimato Capitão América Levanta O Thor levanta Ele acabou retornando Para Thor 2 E assim Seguindo a sua linha Contínua Até ele ser destruído Pela Hela novamente Ou seja Só existe um Mjolnir Neste exato momento Após Ultimato É o Mjolnir Destruído pela Hela Até onde a gente sabe O Mjolnir Está lá jogado na grama Depois que a Hela Destruiu Só que A gente está sabendo Que o universo da Marvel Vai continuar a partir de Ultimato E é o que a gente já está sabendo Por causa de WandaVige E Falcão e Cidade Invernal Que vai continuar Essa linha ali Só que Thor 4 Vai se passar Só depois De Homem-Aranha 3 E só depois De Doutor Estranho 2 Isso significa Que o multiverso Pode estar uma loucura Porque a gente leva em conta O título do filme De Doutor Estranho 2 A loucura no multiverso Mas sei lá Tipo Teoricamente É para se fechar Esse arco Em Doutor Estranho Exatamente Isso porque Depois de Doutor Estranho Começa a fase 5 Da Marvel Uma nova fase No universo da Marvel Depois de Doutor Estranho 2 Que começa com Thor Que começa com Thor Amor de Trovão Então vamos pensar o seguinte Saíram algumas imagens ali De Asgard e tudo mais Que saíram algumas imagens De Thor 4 Que a gente já tinha falado Aqui no canal antes Que era o Thor Com os Guardiões da Galáxia Thor cabeludo Com uma roupa de roqueiro A gente já sabe Que o elenco De Guardiões da Galáxia Já parou de gravar Thor 4 Há muito tempo Eles já voltaram Estão fazendo outras coisas agora Ou seja Guardiões da Galáxia Vai ser só o comecinho Do filme E é isso Basicamente é só o comecinho Né? Isso É seu É claro É claro É claro E com essas imagens aí Que acabaram de sair agora A gente consegue ver Nova Asgard Tendo algumas construções a mais Além daquela vila de pescadores Que a gente acabou vendo No final de Ultimato Pelo jeito A própria Valquíria Vai começar a expandir A nova Asgard E a criar várias coisas novas Tanto é Que uma dessas coisas novas Que tem em Nova Asgard Vai ser aquele teatro Que saiu alguns vídeos Em imagens Do tipo Matt Damon E o irmão do Chris Hemsworth Ali gravando Com É muito bom É muito bom isso Sabe por que Daniele? Porque olha só A cena que eles estão fazendo De teatro ali Em Thor 4 É exatamente a cena Em que a Hela Destrói o Mjolnir É o fake Thor O fake Loki E a fake Hela Brincando de teatrinho ali Coisa que a gente já viu Em Thor Ragnarok O próprio Tycho Atch Brincando com a morte do Loki Eu não fiz isso por ele Eu não fiz isso Por ele Isso pra mostrar pra gente Que na mesma cena ali Em seguida Mostra que o Loki ainda tá vivo E lhe dá uma explicação Da história Do que eles vão abordar no filme Com esse teatrinho Obviamente Esse teatrinho do Thor Da Hela Destruindo o Mjolnir Não vai ser de graça Porque temos algumas imagens Ali de Nova Asgard Onde os Asgardianos Criaram um altar Na morte de Odin Sabe aquele lugar Em Thor Ragnarok Onde Odin acaba virando pó E vai pro além E tudo mais Beleza Eles acabam sentando Numa pedra E esta pedra Foi criado um altar Em volta dessa pedra Provavelmente ali Pros próprios Asgardianos Terem memória Do seu deus Que acabou morrendo Naquele exato lugar E o interessante É que um pouco A frente Dessa pedra Em que Odin Acabou evaporando Tem um altar Ali também Aonde estão os restos Do Mjolnir Quebrados Exatamente O Mjolnir Tá ali num balcão Todo destruído Em pedaços Interessante isso Não é? Porque é o seguinte Daniel Saíram mais vídeos Mais vídeos Da própria Jane Foster Natalie Portman Voando Pairando sobre o O ar Ali né Flutuando sobre o ar Na frente Deste memorial Na frente desse Como é que é Altar Na frente desse altar Do Mjolnir Ela está voando E se contorcendo No ar Eu acredito Que nesta cena É a própria Jane Foster Se transformando Na poderosa Thor Neste caso Ela não seria Uma versão do Thor Alternativa De uma outra realidade Ou algo do tipo assim Não Ela não seria A própria Jane Foster No universo da Marvel Ali normal Provavelmente foi Procurar os Asgardianos Porque se eles vão Adaptar a história Da poderosa Thor Significa que ela pode Ter alguma doença Muito grave Que nos quadrinhos É o câncer Que eles podem adaptar Da mesma forma Ou de uma forma diferente E ela pode ir Atrever aos Asgardianos Isso porque A convivência Que ela teve Com os caras Foi quando Ela estava Com uma joia Do infinito Dentro dela E os caras São muito mais inteligentes Do que os médicos Aqui com o mundo Da terra Entendeu Não querendo desmerecer Os caras Mas obviamente São os caras Asgardianos Com uma tecnologia Absurda Que eles chamam De magia Mas no fim Digno Terá os poderes Do Thor E será Capaz De levantar O Mjolnir E assim Terá os poderes Do Thor A Hela Destruiu o físico Mas não Destruiu a magia Aí você vai falar Mas cara Se destruir o físico A magia foi destruída Automaticamente É Não necessariamente Depende Depende Isso porque O próprio Doutor Estranho Fala em Guerra Infinita É muito mais difícil Remover uma magia De uma pessoa Já morta E por mais Que a magia Seja simples É É extremamente Difícil Remover Essa magia Vai ver Que remover A magia De um morto É complicado Vai desejar Ter morrido Então a gente acredita Que a Hela Não conseguiu Destruir a magia De Odin Outra prova Que a magia De Odin Ainda existe É que mesmo Em Guerra Infinita Após Odin Morrer Em Tornarok O Heimdall Ainda fala Com Odin E pede Para que o poder De Odin Flua sobre ele Mais uma vez Para que ele Consiga abrir A Bifrost E salvar o Hulk Para avisar os Vingadores Pai de todos Deixe que a magia Flua por mim Só mais essa Fez Mesmo após morto Odin ainda é capaz De usar os seus poderes E a sua magia Ainda é viva Significa que a magia Dentro do Mjolnir Ainda existe Nesta forma Depois de lá Que a Hela Destruiu o Mjolnir Em Tornarok O Thor nem sequer Tentou chamar o Mjolnir É que ele também Nem teve tempo Nem teve tempo Meteram o pé Logo em seguida Para não morrer pela Hela Ele nem sequer Tentou tocar no Mjolnir Isso significa Que se a própria Jane Foster Que está ali Provavelmente Recebendo os poderes Do Mjolnir E se transformando Na poderosa Thor Assim que ela tocou Uma pessoa digna Tocou O Mjolnir Pode acabar Sendo reconstruído Tipo Magicamente Porque a magia de Odin Ainda reside dentro dele E assim A própria Jane Foster Se tornará A poderosa Thor Eu acho que vai acontecer Bem assim Eu acho que vai ser bem isso Porque vai ser muito mais simples Eles mostrarem o Mjolnir Ali novamente Do que explicar Uma outra versão alternativa Não sei o que E você tem que assistir Todos os filmes Para entender tudo Porque eu acho que É o seguinte Bem mais simples Já é confusa Essa história de viagem No tempo No universo Marvel O Timastro Está aí para explicar isso Exatamente Tipo a galera Ainda não entendeu direito Ou seja Eles não vão tentar Dificultar mais ainda O entendimento das coisas Então essa forma Vai ser muito mais simples De mostrar Que ainda tem um Thor Com o Stormbreaker Capaz de abrir By Frost Sempre que ele quiser Uma arma de um deus De fato E ali vai ter o Mjolnir Ou com os poderes do Thor Dentro da Jane Foster E assim a gente tem dois Thors E assim a gente tem dois Thors Então cara Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar para os seus amigos E ficar atento Que amanhã vai ter mais um vídeo ainda também Beleza? Até o próximo vídeo E tchik tchiká